Eu conheço poucos traders que ganham dinheiro, de fato. Na verdade, eu conheço traders que ganharam dinheiro. Traders que ganham dinheiro são coisas que aparecem quando o mercado está bom e somem quando o mercado está ruim. Os traders que eu vejo se mantendo ao longo do tempo são aqueles traders que têm pouco skin in the game. Então são aqueles traders que ficam falando, recomendando, analisando ali em tempo real, etc. Mas que de fato não estão com todo o seu capital lá ou com capital relevante para eles. Agora, do outro lado, as pessoas que estão seguindo o trader estão operando com o seu capital relevante. Pessoas que têm pouco dinheiro e não tinham que estar lá. Então eu acho que o trader é uma pessoa do mal? Não acho. Eu acho que o trader é ruim? Eu não acho também. O que eu acho é que a maioria dos traders não são legítimos. Eles se colocam como ganhadores, mas eles não são. Na teoria as coisas acontecem de uma forma positiva, na prática não. Na prática você tem custo de corretagem, na prática você tem stop que às vezes não sai no preço ideal, você tem um mês de entrada que você paga mais caro pelo spread dos ativos. Então a minha recomendação seria não seja um trader. Porque a maioria perde dinheiro. Não porque trader é ruim, mas sim porque trader de forma profissional requer muito talento, esforço, dedicação, paixão, controle. E é difícil você ter uma consistência como trader, porque você precisa tomar cuidado, já que como você faz muita operação, você se expõe ao risco da ruína muitas vezes. Então às vezes um stop seu não vai sair e você vai perder muito dinheiro. Na teoria o stop sempre sai, na prática não. Eu passei por um evento como esse, no IPO de abril 11, acho que até contei no curso, e eu perdi muito dinheiro com isso. Mas se eu fosse puxar o meu histórico como trader, eu fui durante muitos anos especulador. Eu ganhei muito dinheiro, eu ganhei, eu tive um histórico muito positivo. Tirando os custos das operações, eu tive bem menos lucro, mas ainda assim eu tive um histórico muito positivo. Agora, eu acho que eu sou um vencedor, como um especulador, porque eu parei. Eu poderia até continuar ganhando, mas talvez eu não tenha essa disciplina tão grande assim para eu controlar meu lado emocional em 100% do tempo ou em muito do meu tempo. Agora, a gente está esquecendo do nosso custo oportunidade. Então, qual é o nosso custo oportunidade ao ser trader, em relação a ser trader? Nosso custo oportunidade é ser um investidor. O que é ser um investidor? É, de certa forma, especular no longo prazo. É muito mais fácil você especular no longo prazo. Você pode olhar para as empresas, olhar para fundamentos delas. Às vezes você vai errar, muitas vezes você vai errar, mas você tem mais tempo de manobra, sabe? Você não precisa se cobrar agora, você não precisa lidar com o risco da ruína durante tanto tempo. Você pode lidar com o fluxo de caixa, é um pouco diferente. Os traders mais ricos que eu conheço são aqueles que mais vendem o sonho de ser trader e não aqueles que ficam ricos tradando de fato. Então, eu tomaria muito cuidado com as pessoas que eu sigo e, de novo, eu iria questionar se essas pessoas têm skin in the game. A pessoa que está ali tradando, ela está mesmo tradando ou ela está numa conta débil, uma conta de mentirinha, digamos assim. Essa pessoa incentiva que você gire seu capital ou ela não faz isso? Então, o que eu faria é cobrar o skin in the game do trader. Se eu tivesse muita vontade, muita aptidão para isso, eu seria um trader, mas eu tomaria muito cuidado também porque quando você é um trader pequeno, você ganha pouco dinheiro. E para ganhar pouco dinheiro, poxa, eu quando eu trabalhava com renda extra, eu era garçom notback, trabalhava com barman, etc., eu tirava quase R$4.000 por mês. É difícil um trader tirar isso. Um trader iniciante, intermediário, um trader com pouco dinheiro. É muito difícil você tirar isso. Então, para ganhar pouco dinheiro como trader, faz mais sentido trabalhar. Agora, quando você tem muito patrimônio, é difícil você se manter como um trader, um especulador, porque fica mais difícil você fazer grandes movimentos. E aí, quando chegar nesse ponto, talvez seja melhor ser um investidor. Então, eu vejo pouco upside em ser trader, eu vejo pouca escala em ser trader. Um ponto interessante para quem quer ser trader é que, quando você tem um capital, você pode deixar ele investido e usar isso como garantia para você operar, sempre com uma parte menor do seu capital. Isso eu acho até que é menos ruim do que você operar com o seu capital ou de uma forma mais alavancada ainda. Mas a minha recomendação seria que seria mais fácil você ser um investidor do que você ser um trader, porque o risco compensa poucas vezes. Se você tem pouco dinheiro, vale mais a pena trabalhar e fazer renda extra. Se você tem muito dinheiro, vale mais a pena você ser um investidor, porque isso daqui talvez não valha a sua hora. A não ser que te dê um prazer imenso fazer isso, ou a não ser que você curta muito esse lifestyle, certo?